Não, parou, parou. Ricardo, não resiste, vai. Toma aí, toma aí. Namorau. Namorau. Só um bagulho, então. Não vai só com a Silene, hein? Alô? Alô, alô. Alô, alô, alô. Alô? Alô, não tô ouvindo. Cala um pouco, um pouco, mano. Ô, sogrinha, Ricardinho. A sua filha se cita, hein? Silene, seu nome. Silene? Ô, Silene? Ricardinho? Cici? Alô? Ricardinho? Tô muito louco. Quem tá falando? Cadê o Ricardinho? Eu quero falar com o Ricardinho. Cadê ele? Não, Silene, é o seguinte. O Ricardinho não tá podendo falar porque ele sofreu um acidente. E morreu. Silene! Silene! Tô falando que ele morreu. Fala pra ele vir aqui, porque ele vai ajudar pra cá. Ele vai pagar isso! O Ricardinho morreu, Silene. O Ricardinho está! O Ricardinho está!